Legendas por TIAGO ANDERSON Seht so heftig aus wie die einfach nur gucken und merken nicht so fuck, Alter. Herzlich willkommen hier zu Frau Orna bei einem saftigen Breach-Match-Sturm-Match hier bei der Cashless mit meinem Boy, Sakuto. Hier ein bisschen an der Sizzle-Sturm, haben heute schon sehr viele Herrschafts-Matches hinter uns gebracht. Yeah, positiv einfach. Wie ich jetzt sage. Einfach negativ, aber hauptisch positiv. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hin soll, ich gehe jetzt hier zu 1 einfach. Mir fällt gerade auf, ich habe echt zu lange keinen Links mehr gespielt. Ah, der hat gut gemacht. Oh. So. Ich würde gerade den Movemacher, das hätte so lange gedauert. Okay, okay. Ab nach unten hier. Protect the ramp. Protect the ramp. Okay, wir sind jetzt bestimmt Leute unten, deswegen muss man dann mal aufpassen. Wollen? Okay, nice. Ich komme auch direkt an den Speed-Buff. Wir müssen unten den Wagen hier ein bisschen korrigieren. Ja, ich gehe jetzt Minions ein bisschen. Weil wir wollen sich schieren Leute. Wir walten s dimensions und essen. Wir brauchen sich hier nuevo Leute. Wir brauchen sich die Rambe! We prohibieren sich die Geräte Mision anbet vorstellen. O que é isso? Não! O que? Eu não sabia que eu recebo Rache, então eu acabei de apertar. Sim, mas eu também não esperava. Ei, Shamanos, por favor! Por que isso é um pouco de mal? Vocês sabem o que eu quero dizer? Então, há muitos jogos em For Honor, que são apenas Braindeads. Eles são realmente... Isso é um verdadeiro exemplo para isso. Por que essa Shamanos... Claro, ela vai morar, mas ela pode ir na mesma hora. Isso é o ponto. Ela está sempre lá. Ok, ela está aqui. Eu posso fazer isso aqui? Não, eu não sei. Pode... Usou bem... Não sei que não, está conhecendo... Você sharingou o senhor. Ele está aqui. O cara está morto Perfeito. Ah, o que eu quero vergonhar. Full life, não tem tempo. Ok, a fãnha está lá. Onde você? Eu vou para a fãnha. Eu vou para a fãnha aqui. Eu vou para a fãnha aqui. Sim, eu vou para a fãnha aqui. 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 O que você quer, eu quero vergonha aqui. E, eu vou para a fãnha aqui. Ok, porque eu tinha tudo do que ouvir, não tinha que ouvir. Então, o que eu estava para. Boa. É, eu vou para a fãnha aqui. Então, está aqui. Eu estou a chãnha aqui. Eu não vou matar ninguém. O que é que é a fita? Pode ser alguém num? Ixi. Boa! E aí, eu vou entrar na Zona. Não, eu vou passar um Minions. Não, eu vou um pouco. Minions kill. Um desí. Oh... Oh... Eu escrevo aqui um estranho de espas aqui Ok, eu vou continuar agora Eu vou um pouco Acai 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 Agora aqui Vou fazer a próxima Ah, tem um outro O que é um bot Você está Eu estou aqui O que vai? Acai 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 O que é? Acai Acai Vá Acai 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 Ele está tão dum de mim Ele está tão tão de mim Eu ia ter de esperar, mas eu sabia que ele não era mais fácil Ele está tão dum de mim É, passamos Oooo, oi, oi Oooo, oi, oi Oi, oi Oii, oi Oii, oi Oi, oi Eles vão proteger a Zona. Eu cheio aqui. Mantenha eles, eles chegam lá no spot. Oh meu Deus! Eu vou ter de dois pessoas de novo. Eu vou ter agora no spot. Eu também vou ter no spot. LOL Ok, isso não é minha intenção Ok, eu não vou fazer muito tempo Eu também disse que... Oh, mas... Mano, isso é louco! Eu hasse você algo, meu irmão O que você acha? Ok Ah, ok Eu já fiz muito bem com a habilidade Eu já fiz muito bem com a habilidade Eu fiz muito bem com a habilidade Eu me liguei com a habilidade Para aumentar a habilidade de sua habilidade Então, ele conseguiu sua habilidade Então, ele conseguiu A habilidade aqui Eu não sabia que essa habilidade é Sim, ele regenerou mais rápido A habilidade de eles Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Ok, ele foi muito bem A habilidade de sua habilidade A habilidade de sua habilidade Não, você tem mais chance Você tem mais chance A habilidade de sua habilidade Não, eles estão aqui Eu sabia que ele estava para entrar Ok, mano Ok, mano Ah, eu vou fazer algo mesmo Ah, ok. Ah, o Bot-Kit tem um minuto. Mh, é um bom boy, esse é o Bot. Objetivo-Bot-Lininho. Suck da, é que o Bot é o Bot é o que é o Bot é o que é o que é o Bot é o que é o que é o Bot. Você não precisa de um jogo de futebol, mas você precisa de um jogo que é o Objetivo, sabe? E esse é o Bot. Fechado. Muito bom, o Wagen foi ainda mais muito bom, isso me freu muito. Eu posso pegar com o armbro dos Minions. O Bot foi um pouco desas aqui. Eu preciso ter minions para minhas habilidades. Porque a bomba é exatamente o que o Gratisbringer faz. O que é? O que aconteceu? E... Eles tiraram o four. Tem ainda alguém. Eu sou só, cháder, 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 eu sou tuja. Eu tô já no caminho, ele está com o meu caminho. O que vem? Nii? Ah, cara. Ah, cara. o que está na rua em roda? o que está na rua? o que está na rua? o que está na rua? olha, são realmente desxados estão chegando até a zona você está fazendo um só então, é que é muito importante vamos lá para cima E aí, o cara está morto E aí, o cara está morto o que é isso? eu não entendo essa lógica eu não entendo essa lógica por esse cara eu estou muito forte eu estou tão difícil ok, foi feito não é só você está fora, eu pensei eu estava fora ok, vamos lá eles já foram até o último ponto não é problema E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim. O que é que está aqui? Ah, eu estou com medo de ver. O que é isso? O que é isso? Olha lá... Vocês estão ali? Ok. O que é isso? O que é isso? Eu estou me enganchado! E não estou me enganchado! Eu te atrivo ainda. Mano, você se enganchou. E eu me enganche para os inimigos. Eu estou secando, mano. Eu estou aí. E eu estou aí. E eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu acho que é uma coisa que é uma coisa que você tem sempre aqui em cima de nós, para nós, para nós em nossa parte. Ok, eu tenho mais de Minas killar. Nós podemos também fazer isso aqui em cima. Boa. Duki, Munganda. A vixta-Ataca nº1. Boa, cara. Oh, a execução é realmente legal. Eu acho que eu vou pegar ele. Ela é simples, mas legal. Ok, onde está você? Eles estão no fundo, mano. É? Ele está com o Rage-Modus. É isso aí que ele... E feita uma arma de foguete em cima e eles são todos baixos, então ele ganha o Rage-Modelo. Ele ganha o Rage-Modelo, isso é um dos pontos. Eu vou ficar aqui, mano. Eu vou ficar aqui, mano. Eu vou ficar aqui, mano. Sim, eu vou ficar aqui, mano. Oh, eu me engano. Eu estou aqui com os Minions. Ok, eles não têm muito tempo. Isso é bom. Eles estão indo agora para o cara. Então, eles precisam ir para o cara. Eu vou agora em 9 segundos. Eu não sei onde estou, mano. Eu não sei onde está. Então, tudo bem. Ok, como você espera, eles já estão indo. Eu não tenho ainda mais o meu bomba. Eu estou mal triste. Oh, joão. Eu não tenho que ir para vocês. Eu não tenho que ir para vocês. Não! Ele vem de cima. Alguém, alguém precisa estar com os caras. Bem, lá embaixo com você. Eu posso ter um caras aqui. Ok, você tem pontos, eu acho que é bom. Você está com os caras. Eu sei que os caras, mas eu não sei. O que é isso? Não, gente, gente, gente! Eu vou entrar aqui. Na verdade. Eu acho que ele tem tudo bem. opção eu tenho uma defesa é isso aí eu vou te dar nada eu não vou te dar nada eu não vou te dar nada eu não vou te dar nada Ah, eu tenho que olhar para o que ele está aqui, porque ele está aqui todo o tempo. Ah, um pouco nervoso, cara. Ele pode viver agora, cara. Eu tenho ele pariado! Ah, f***, cara. Eu pensei que ele faz mal de cima. 4 pessoas. Fique com os tipos. Sim. O que é isso? Eu sou o único que este tipo está aqui. Todos estão aqui, cara. Sim, porque eu sou o único que estava lá. Mas... Eu estou ficando todo o tempo, que eu posso fazer tudo isso. Os tipos de pessoas vão ao lado. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso aí? Eu vou fazer o chão Eu vou fazer o chão Ele é um bot, mano O botão com ele, você vai... Ah, mano O que é isso? O que é isso? Ok... O que é isso? 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 Vamos conversar, mano Eu vou falar aqui Eu sempre tive uma boa reflexão E até aí, pessoal Tchau 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 Tchau